Ah, mais um Drops! E essa semana tem grandes lançamentos de filmes na Netflix. E a emocionante história do caderno de Tommy é uma delas. E a promessa da Netflix para o Oscar era uma vez um sonho. Tem o lançamento do novo álbum da Miley Cyrus, Plastic Heart. E o Magalu reúne artistas para o mega show da Black Friday. Então vem com a gente para mais um Drops e solta a vinheta! Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Como vocês sabem, eu falei que essa semana teríamos um cenário novo. Então eu estou aqui já preparadíssimo para o Natal. E vamos para as novidades dessa semana. O caderno de Tommy, uma história emocionante sobre a vida e a proximidade da morte. Estreia dia 24 de novembro na Netflix. Enfrentando uma doença terminal, uma mãe decide usar seu otimismo inabalável humor sarcástico para garantir que seu filho de dois anos não a esqueça. Baseada em uma história real que aconteceu em 2015, que se tornou muito conhecida por conta da popularidade de sua conta no Twitter, onde comentava sobre a sua luta contra o câncer com humor sarcástico e cheio de ironias. Maria escreveu o livro que chegou a ser editado e publicado e se tornou campeão de vendas na Argentina. Oi Dropzeros, tudo bom com vocês? Então, nessa sexta-feira, a Miley Cyrus vai lançar o seu novo álbum, Plastic Heart. Esse é o sétimo álbum da carreira da Miley e ele vem sendo descrito como um álbum de rock, com participações do Billy Idol, Joe & Jed, Steve Nicks e Dua Lipa. Midnight Sky foi lançada no dia 14 de agosto desse ano e emplacou em 14º lugar na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. Enfim, essa música fez muito sucesso. Muito sucesso. Chris Longer foi lançada semana passada, que é o seu single com a participação da cantora Dua Lipa. O novo filme da Netflix com Amy Adams e Glenn Close Era Uma Vez Um Sonho, baseado num best-seller norte-americano, estreia dia 24 de novembro. Dirigido por Ron Howard, o filme conta a história de J.D. que foi criado pela avó e tem uma relação conturbada com a mãe que deu à luz a ele aos 18 anos. Anos se passam e ele deixa a cidade natal para atuar como fuzileiro naval e estudar direito. Quando está prestes a conseguir o emprego dos seus sonhos, se vêem obrigada a voltar para a cidade onde nasceu para tentar controlar mais uma crise familiar. Era Uma Vez Um Sonho é a grande aposta da Netflix para o Oscar. E o Magalu fará na quinta-feira, dia 26 de novembro, véspera de Black Friday, a segunda edição do show Black Das Black. E esse conceito de mega show, de shop streaming ou de live shopping, foi criado na China para comemorar o Dia dos Solteiros. E a Black Das Black será comandada por Thaís Araújo junto com o Luciano Huck e ainda terá apresentações de vários artistas e influenciadores. E terão nomes como Anitta, Barões da Pisadinha, Zanetti Cristiano e Dilcino, além de uma dezenas de outras estrelas da música e do humor. E a Black Das Black será transmitida no Multishow, no Globoplay e nas redes sociais do Multishow também. Ou seja, não vai ter desculpa para você ficar, né? Já dizia perna longa, por hoje é só, pessoal. Então aproveita, salve esse vídeo e não esqueça de compartilhar com os seus amigos. Se interessou pelas matérias de hoje, tá curioso sobre outras novidades? É só entrar no nosso site, artview.com.br, para ter acesso a mais informações. Tchau, Dropzeros! Até o próximo Drops, meus anjos! Tchau, tchau!